819, ano 23, 156 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com de 8 a 14 de julho de 2023. Nossa capa é o quadro dos 50 novos participantes de 17.550 que curtiram nossa página no Facebook Unionet em maio de 2023. Ela teve um alcance de 307 pessoas e 27 reações. 2 Coríntios 5.5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. 3 Angola, Assembleia de Deus Pentecostal, faz história a coordenação inédita de mais de 6.000 ministros de culto. 4 ADP Centro Monte Sinai, em Angola, a missão foi cumprida. Obrigado, eterno Deus, pela obra que fizeste. 5 Cabo Verde, Igreja Pentecostal Deus e Amor, aniversário de 61 anos da IPDA e separação ministerial dos presbíteros. 5 Ginep Sal, Missão Ginep Sal, Graciela e Filipe Noá, amados temos 30% do valor para janelas e portas. 6 Paulo Durão, não tenho palavras para expressar o que sentimos nesse dia, a nossa primeira formatura da Escola Logos. 7 Notícias Missionárias do Pastor Domingos, Bicham Nyangaz, em Guiné-Pissau. 8 Moçambique, Alexandre Silvana Rosário, discipulado com artesanato, Jocum Shumoyo. 9 Mahel Sichuard, brevemente culto de louvor, tema impacto da música na igreja. 9 São Tamay Príncipe, APEC, Aliança para Evangelização das Crianças, Ministério com Crianças. 9 Cada Casa para Cristo, de São Tamay Príncipe, está em Água Grande, até que todos ouçam e creiam. 10 Senegal, Andrade Salete, louvamos a Deus por mais um domingo, onde ouvimos um lindo testemunho. 11 Informativo Missionário da Salete, referente a maio e junho de 2023. 11 Quênia, o Novo Testamento, o ATA, está atualmente no quarto dia do exercício, o Réa Jotong. 12 Tanzânia, África for Jesus Ministre, todos os dias fazemos devocional com as pessoas que trabalham conosco. 13 Uganda, Jocum Arroa, estou tão animado que a Escola de Tradução Moral da Bíblia está começando hoje. 14 América Central, Guatemala, IPOA, um abençoado culto missionário da Igreja Nova Vida. 15 Nicarágua, Jocum, Bluefields, Nicarágua, Ministério Go, grato a Deus por sua fidelidade e provisão. 15 Movimento Missionário da Nicarágua, hoje partilhando o tema Fidelidade e Destino. 15 Panamá, Finich, em Pedregal, Alto de Vila Lobos, República Dominicana, Ministério Cristo Laroque, Frederic Va, agradecemos senhor por esta viagem na qual foi possível dar mochilas, roupas e cadernas. 16 América do Norte, eu recomendo a Jocum Filadélfia para todos que buscam uma experiência imersiva e impactante. 17 Canadá, World Mission Press, Queridos Irmãos em Cristo, ótimo, muito obrigado. Eu acredito fortemente que este evento do evangelho terá grande cloridade em seu reino. 18 México, Evangelismo Mundial, não há nada mais desastroso do que um pregador da Bíblia ensinando o evangelho, misturando e pervestindo um povo cego, surdo e sem discernimento. 18 Bolívia, Movimento Missionário Mundial, Vale Grande, um dia ajudo em busca do rosto do Nosso Senhor Jesus Cristo, Chile. 18 Carlito, Visita das Irmãs Dorcas na casa do nosso irmão Terero. 18 M.M. São Bernardo, Chile, Escola Dominical das Crianças e Adolescentes. 19 Colômbia, Igrejação Mundial da Colômbia, ao qual o movimento da palavra, os corações dos discípulos não acreditavam Jesus Cristo e continuavam a ser afirmados. 19 Finis, Colômbia, Crianças e Professores fazendo busca pelo digno de Deus. 19 Paraguai, 20 Minis, Cartagena das Crianças e Sensores,